Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo E voltamos para duelar contra o cara de crocodilo E a gente ganhou essa porcaria, mas dá pra usar hein, volta lá, vai, bota, tira, tira um Skull Servant e bota a caveira, é, isso, aí, beleza, vai Vamos, 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 sem te perder, fudeu, mas vamos Vamos, por que fudeu? Porque a gente vai ter que voltar lá no outro e a gente vai ter que ganhar todos os caras de novo Sim, porque você não salvou Não, cara, não precisa voltar tudo Precisa sim, dá game over Sério? É, por isso que eu falei pra você salvar, mas agora vamos Faz planta, ah, é planta, dragão planta Vai dar um escambau Vai ser mais forte, não Oh, por que forest? Que bizarro Que zoado E tipo, Jungle King, a gente tá no forest e ele não ganha bônus de ataque Beleza Beleza Agora tomou um no cu Perdemos um dragão Dá pra fazer esse também, dá pra fazer esse na tua mão É verdade Faz, besta planta Aí Vamos lá É besta que ganha força aqui? Não sei Ah, tem que ser Não, é porque ele é planta, né? Eita Eita Toma Ah, Nekogal Nekogal tá forte Nekogal tá forte O gênio é louco Faz... Vou meter o camão de novo Eu acho que fogo e bichinho não dá? Não Eu vou tentar isso aí Tenta, vai Tenta, vai Vamo lá Ó Ah, acho que fodeu Ó Acho que fodeu Sabia Mas era de... Cem? Mil de ataque Pua Então, mas fodeu porque eu acho que não ia dar uma fusão então, né? Ah, tá Ah, não Beleza Pelo menos ele... Eita Que medo que dá isso Talvez dá um crash Ah, Leandro, Valenão Vamo ver o dragão Vamo ver o dragão Vamo ver o dragão Vamo ver o dragão É... Bosta, né? Bota esse de água em modo de defesa Que água? Ó Aqui, ó Só bait Eu acho que ele vai atacar, mas tudo bem Não dá nada Tem que ter confiança Vamo lá Vai, caralho Ei, quase Eita Eita porra Eita porra Vem, vem, vem Aí Não Porra Agora fodeu Ai, ai, ai Falei pra gente salvar antes Cara, tem que vir highgack É, só que ele tem duas mágicas ainda É um filho da puta Isso, cagão, desgraçado Porra Tem que gastar carta, cara É que isso aqui é forte, tá? Da pena de tirar Beleza, funde esses dois e passa Tá aí Fodeu-se Tá Não Ele vai atacar, né? Não Ele vai atacar, né? Não, mas... Acho que o outro ele não ataca Ele tá cagão, vamo ver Nossa Ele vai atacando Cagão cago Não Não cagou, infelizmente Ah Fodeu Próximo turno a gente perde Ai, 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 ai Ainda não Doeu Puta Que pariu A mão não tá ajudando Ah Ah... Vou ter que fazer isso aqui. Ah... 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 Fodemo! Perdemo! 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 Vamos ter que passar tudo de novo por causa que o Luiz não quis salvar! Eu esqueci! Não quis salvar! Eu esqueci! Perdemo! 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 Tifre! A culpa é do Luiz! Isso! A culpa é do Luiz! Isso aqui é uma equipe! Mas eu... Agora não é uma equipe mais essa merda! Não! Saco! Mega boa! Mega de boa! Ha! Pau no seu cu! NOOOOOOO! Olha aí, ó, a gente vai ter que dar load agora. A gente vai ter que ganhar de novo do cara dos pintos. A gente vai ter que ganhar de novo do cara dos pintos. A gente volta enfrentando o cara dos pintos. Na floresta, às vezes a gente vai salvar antes. Não vou salvar, não. Então voltamos. Meu Deus, parece que passou uma eternidade. É, 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. Caralho. Então voltamos. Estamos aí para voltar. Pro que der e vier. O Luiz pisou no caco de vidro. Me fodi. E tá aí, vamos lá então. Tá salvo agora. E agora a gente não vai perder. Porque tem que ver as cartas certas. Tô fazendo o símbolo do metal. Não sei por que também. Dragão. Dragão planta não fica forte. Então. Ah, que bosta. Deveria dizer o que que fica forte, né? Tipo, quando você clicar no mapa. Que merda. Esse aqui tá mais forte. A besta ganha. A besta com fogo tá 2100. Será que ele fica mais forte? Acho que não. Porque ele é... Vamos ver. Não. Fudeu. Pelo menos a gente já tem um dragão na mão. Se vir o elétrico, ganha. Isso. Mais uma besta. Besta e planta. Besta e planta. Besta e planta. Calma. Tá aí. Taca com ele. Vamos ver. Filha da... E por que ele botei mão de defesa? O teu cresce? O teu cresce contra ele. O teu cresce contra ele. Chupa. Ele deu bem de nós. Chupa. Vamos lá, vamos lá. Até perdi a empolgação. Ai, o Garvas. 2 de 500. Como é que faz o Garvas? O ânimo que a gente conseguiu fazer? É... Besta com... Voador? Não sei lá. Dragão de pedra fica 2.000 por 2.300, eu acho que é. 2.300. E agora? Vê se o teu ganha contra o Garvas. Ganha. Vai passar. 2.600. Uh! Flame Cerberos picudo. Gigante. Flame Cerberos gigante. Tem que se usar todos aqueles... E o símbolo masculino. Hã? Todos tem que ser daquilo lá. Ah, tá. Beleza. Aí, tô ganhando. Então, beleza. Símbolo masculino. Tá ganhando. Será que o símbolo masculino ganha do 4? Será que é isso? Não faço o Dregão. Faz um Dregão de planta mesmo. Não, não precisa. O outro é mais forte. 2.200 ali. Vox lá. Joga ele só. Calma, pra gente ver. É, o símbolo masculino ganha do 4. Beleza. Símbolo masculino ganha de 4. Beleza. Olha as coisas, velho. É, faz sentido na vida real, não é? É. Faz sentido. Ah, que merda, velho. Porra, que mão bosta. Funde planta com zumbi. Ficou assim. Dá aquela bosta lá, vai dar mil. Vai dar mil, né? Caninha de mil, é. Ah, então ganha. Então faz o Dregão de planta. Faz o Dregão de planta. Vai. Calma, espera, pra ver se dá pra botar o símbolo masculino. Não dá, então bota... Lúbiter, tá certo? Tá com... Aí, tá certo. Boa! Boa! Cocô, off, evolução. Cocô, off, evolução. Cocô, off, evolução. Você assistiu esse filme, Cocô? Você assistiu o Cocô? Já. Já? Os velhinhos na banheira com os GT? Bota o banheiro na piscina. Muito da hora esse filme. Opa! Eita. Ah, o Road Kaiser. Ah, ele é... Será que é rude, né? Será que é rude? Não. O rude é... Tipo, o mal-educado. Grosso. Faz não, faz dragão com... Ah, não, não faz dragão com nada. Pode. Ah, não, é só matar aquele cara ali, não ganha. Ó! Ó! Então. No filme do Cocô, um... Ai, fodeu. Ele não ganha. Ah, Luiz. E agora? Vê se o outro ganha. Não. Fodeu, então. Mal defesa. Que bosta, velho. Ah, faz o tal. Não, ele já ganhou. Nem olhou. Fodeu, velho. Ah, tá dado. É, não, não. E agora, Luiz? Puta, dois? Dois. Ai, meu Deus do céu. Canela. É, mas... Não, uso o high gear. Eu não sei... Não, 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 não. Eu não sei se dragão e água dá. Eu nunca fiz. Mas... Você tem certeza? Êêêê! O dinheiro do passado. Bota a lua, bota a lua, bota a lua. Por que lua? Que lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. O quê? Vai dizer... Vai dizer... Que você vai usar o high gear aqui. E a gente vai ganhar desse mulambento. Mulambento. Porque nós somos bom para... Caceta. E planeta. Nossa. E piada ruim. Que foi essa que eu fiz agora. Mas o que interessa é que a gente ganhou umas flores que riem. Que dão risadas. E eles perderam... Flores que dão risadas? Famosa maconha no cara. E vamos lá só aqui no próximo episódio. Vamos ver pelo menos quem é. Passa. Eu cheiro. João Kleber Style. E no próximo episódio a gente vai enfrentar essa múmia de um crocodilo. Ou de um cara que tem uma linha muito definida de mandíbula. Desenho muito da hora. Da hora, né? E... Tchau. Tchau. Aaaaaaah!